O motorista perdeu o controle deste carro, colidiu e derrubou um poste na entrada do povoado Cariri, zona rural do município de Igarapé Grande. O acidente aconteceu no último domingo, dia 12. Segundo as informações, o condutor ia sentido Igarapé Grande, quando perdeu o controle da direção do automóvel e colidiu contra este porte, que ficou danificado e caiu. Felizmente, ninguém ficou ferido. Por outro lado, o veículo ficou bastante avariado, como mostra este vídeo gravado por populares que presenciaram o acidente.